MÚSICA Como ele viu, senhora? Um palpite, senhor. Achei que fosse precisar da estrela. Muito obrigado. Melissa, eu exijo que me fale a verdade. Meu sobrinho não é louco. Eu estou dizendo a verdade. Eu estou dizendo a verdade. O Felipe é louco por essa asinha que a senhora protege. A sonsa da Lívia. Lívia! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL